Olá, tudo bem? Aqui é Maurício Júnior da ConSchool e eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe como arrumar um emprego? Bom, essa pergunta é muito feita pra gente. Bom, afinal de contas aqui na ConSchool nós somos nada mais do que uma escola de negócios digitais que preparam você pra arrumar o seu novo emprego, pra alavancar a sua carreira ou então pra empreender no mundo digital. E essa pergunta surge o tempo inteiro, então como arrumar um emprego? Eu quero te dar algumas dicas importantes aqui nesse conteúdo. Primeira coisa é a seguinte, pra você poder arrumar um emprego é importante que você saiba quais são os seus pontos fortes. O que você faz de bem feito? Qual é a sua história? Qual é a sua trajetória? O que você já viu na vida? Então se você, por exemplo, já tem uma experiência bacana, é importante que você empacote tudo isso de uma forma que seja atraente o suficiente pra quem seja ali um possível recrutador. Então tem muita gente que tem um currículo muito bacana, tem um histórico muito legal, mas não sabe se vender. Existem várias oportunidades pra isso. Você pode, por exemplo, organizar suas informações de maneira mais estruturada no seu LinkedIn. LinkedIn. Lembrando que o LinkedIn não é apenas um currículo, tá? O LinkedIn é um canal onde você pode produzir conteúdo. Mas, apesar disso também, você consegue colocar as suas experiências pessoais e profissionais de maneira bem organizada e bem estruturada. Então é importante você usar ferramentas artificiais. Eu gravei aqui nesse nosso canal do YouTube uma ferramenta que te ensina como melhorar o seu LinkedIn de forma automática, com inteligência artificial. Olha que bacana! E de graça! Então dá uma olhadinha nos nossos vídeos aí no YouTube e você vai encontrar. Mas você tem que organizar as suas informações pra que a pessoa que vai ler e buscar um candidato saiba aquilo que você faz. Um erro, por exemplo, bem clássico, é quando você vai pro seu LinkedIn e lá na sua descrição você coloca assim, olha, eu faço empresas atingirem o seu objetivo profissional, o seu objetivo de negócio. Tá, na visão de um recrutador, ele vai parar, ele vai ler aquela frase, tá? Então eu faço empresas atingirem o seu objetivo de negócio. Ele vai olhar e falar pra você assim, tá, mas o que esse candidato faz? Ele trabalha com RH? Ele trabalha com marketing? Ele trabalha com vendas? Ele trabalha com TI? O que esse candidato faz? Então o grande erro que eu vejo, e muito constantemente, são as pessoas que não deixam claro aquilo que elas fazem. Aí não tem como você arrumar um emprego desse jeito. Então a minha primeira dica é a seguinte, vai usar, por exemplo, o LinkedIn, use de forma estratégica. E na sua descrição, coloca lá o que você faz. Então eu sou, por exemplo, especialista em marketing digital, especialista em comunicação, especialista em desenvolvimento. E aí sim, a coisa começa a fazer mais sentido. E no momento em que você for listar as suas experiências também no LinkedIn, é importante que você pense nas principais palavras-chave. Se coloque sempre no lugar do recrutador. Se eu fosse uma pessoa recrutando outros candidatos, o que eu buscaria? Isso faz toda a diferença. Lembrando também que se a gente está falando de LinkedIn, essa ferramenta funciona como uma plataforma qualquer de conteúdo. E um dos pontos-chave é o mecanismo de busca baseado também em palavras-chave. Então é importante que você estude quais são as palavras-chave que você quer, que te definam, para que no fim das contas, no momento em que um recrutador vai fazer uma busca, ele veja o seu conteúdo. Agora, do outro lado, se você, por exemplo, não tem uma experiência profissional, você pode buscar outras alternativas. Então, uma estratégia é você, por exemplo, começar a produzir conteúdo freelancer, é você começar a fazer conteúdo para amigos, familiares. Às vezes, você pode fazer alguns trabalhos de graça mesmo, só para você começar a montar o seu portfólio. Então, normalmente, quem está no começo de carreira ou numa transição de carreira, topa fazer esse tipo de estratégia, porque isso traz benefícios lá na frente. E aí você começa a se mostrar para o mercado como uma pessoa que tem trabalhos realizados naquela área que você está almejando entrar. Isso faz diferença também. Beleza? Então, eu recomendo que você busque essas informações e, além de tudo, acima de tudo, é importante que você se profissionalize, que você busque conhecimento. Não tem lugar melhor para você fazer isso do que na ConSchool, que te prepara. Só para você ter uma ideia, só para ter uma ideia, são mais de 200 cursos no portfólio da ConSchool, sempre voltados para e-commerce, marketing digital, mídias sociais e cursos comportamentais. Então, eu tenho certeza que os cursos da ConSchool vão também te preparar para você arrumar um novo emprego. Eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!